Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim trazer um cronograma especial com red, que é envoltado aí pra cabelos descoloridos e com alisamentos alcalinos, né, que é a mesma base de química, então dá pra utilizar o mesmo tipo de cronograma, voltado pra cabelos com alisamentos ácidos e também pra cabelos naturais. Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, né, já vou pedindo pra você deixar aquele joinha maroto, isso é muito importante pro desenvolvimento e crescimento do canal, não custa nada, rapidinho, de graça, é só apertar que não gostei, eu vou começar então os nossos cronogramas, trazendo o cronograma voltado pra cabelos descoloridos, né, que é o tipo de química que eu tenho no meu cabelo, então se fosse pra escolher um cronograma pra mim, máscara de reconstrução, com certeza, Extreme Strange Repair, né, que pra mim é o único tratamento realmente reconstrutor atualmente disponível na marca. A gente tinha o Bleach Recover, que tá saindo de linha, né, eu ouvi falar relatos aí de que a água nômena tá saindo de linha, que é o tratamento realmente da linha, e lembrando, gente, que os finalizadores da Redkin fazem muita diferença no resultado final, tanto no resultado final de tratamento, como também no embelezamento do cabelo, então vale a pena investir também nos finalizadores. Mas a máscara de tratamento, obviamente, sensacional, a nova versão pra mim veio melhor que a versão antiga, porque pra mim, de acordo com a minha experiência, a nova versão, ela é aquela reparação que traz mais maleabilidade, que traz mais maciez, ajuda a controlar volume, ajuda a controlar frizz, mas eu acho que pra ela ser potente realmente em um pós-descoloração, o ideal seria combiná-la com o uso da água lamelada linha Bleach Recover, né, que tá saindo do mercado, mas ainda tem disponível, então pra mim aqui essa duplinha em um pós-descoloração é sensacional, cabelo elástico, emborrachado, cabelo bem sensibilizado, que perdeu muita massa capilar, incrível, vai trazer fortalecimento, vai trazer um pouco mais de resistência pro cabelo, mas bem na medida, de forma bem suave, quanto mais você utilizar, mais força, né, mais resistência a linha vai trazendo pros fios. Então, dentro da etapa de reconstrução, essa duplinha aqui seria a minha opção pra um cabelo mais sensibilizado. Pra nutrição, não é segredo pra ninguém, que uma das minhas nutrições favoritas da vida, não somente da marca da vida, é a Usoft, né, gente, tratamento incrível, que traz maleabilidade, traz muita cedosidade, quando o cabelo tá bem áspero, que eu não sei mais o que fazer, é uma máscara que eu recorro, porque ela sempre traz muita macia, sempre traz muito polimento pro cabelo. A marca coloca essa máscara aqui como um tratamento hidratante, mas eu acho, né, um tratamento super nutritivo, pra mim, o óleo de argã presente na composição, traz um resultado bem intenso pro meu cabelo, trazendo aquela nutrição pesada, tanto que se eu utilizo muitas vezes, ela começa a pesar os fios. É uma máscara que controla volume, controla frizz, traz muito polimento, muito brilho, ilumina também, né, o cabelo descolorido, então quem tem mechas provavelmente vai gostar do resultado. Pra mim, é um tratamento incrível, a linha toda é maravilhosa, eu acho que vale a pena investir em todos os itens, desde o shampoo até o leave-in, só o óleo da linha que eu ainda não utilizei. Outra opção de tratamento nutritivo pra um cabelo descolorido seria a Frizz Dismiss, que é um tratamento mais intenso que é o soft, né, quem usa o soft e sente um resultado mais hidratante, mais leve, vai de Frizz Dismiss, que traz um resultado bem mais intenso, bem mais pesado pro cabelo, e também corre mais risco de pesar o cabelo com facilidade, então eu recomendaria mais pra um cabelo realmente bem ressecado, né, não é uma máscara que eu recomendaria, por exemplo, pra um cabelo natural, e eu acho que quem tem alisamento ácido também precisa ter um certo cuidado na hora de utilizá-la pra não pesar os fios, porque essa aqui, ela acaba se acumulando um pouco sobre os cabelos, né, se você não utiliza a quantidade ideal pro seu tipo de fio, senão é um cabelo realmente mais ressecado. Mas primeira opção, ao soft, segunda opção, Frizz Dismiss. Pra etapa de hidratação, pra um cabelo descolorido, mais sensibilizado, mais danificado, eu viria com o Color Extend, que é uma máscara que hidrata e também ajuda a controlar a porosidade. É aquele tratamento que traz um pouco mais de resistência pros fios, se o cabelo não está precisando. Então eu recomendaria mais, realmente, pra um cabelo mais sensibilizado, mais danificado, um cabelo mais puroso, acho que ela vai funcionar super bem. Em um cabelo natural, acho que essa aqui não vai performar tão bem assim, mas quem tem descoloração, acho que ela vai cumprir muito bem essa função de hidratar os cabelos. Outra que eu venho trazer pra vocês e que a marca coloca como hidratação é a Acid Key Bond, né? Que eu só colocaria como hidratação em um cabelo mais danificado, porque atualmente eu utilizo no meu cabelo, eu sinto um resultado de fortalecimento, o cabelo fica encorpado, fica um cabelo mais denso. E quando é utilizada junto com o Levin, gente, os Levin's da Redken, quando eu falo pra vocês que fazem diferença, realmente fazem muita diferença no resultado final. E quando a gente utiliza junto com o Levin da linha, o resultado é de cabelo mais encorpado, de cabelo mais cheio, parece que ela, né, aumenta ali a quantidade de cabelo, o cabelo fica com um volume mais cheio, mais encorpado. Então é um tratamento que eu considero um tratamento mais de fortalecimento do que de hidratação, mas pra uma etapa de recuperação pós descoloração, dá pra incluir dentro da etapa de hidratação como também um tratamento acidificante, por isso vai ser excelente, porque ela ajuda a controlar a porosidade do cabelo. Se você quer um resultado mais suave, você utiliza o condicionador da linha, que traz um resultado hidratante, traz um fortalecimento, mas de forma bem suave, de forma bem equilibrada, vai sentir mais hidratação mesmo. Quando você vem com a utilização da máscara de tratamento, daí tu vai sentir um resultado de mais fortalecimento, cabelo mais encorpado, mais cheio e mais densidade realmente capilar. Pra um cabelo com alisamento ácido, né, gente, eu acho que ainda dá pra manter Xtreme como tratamento reconstrutor, já que é um tratamento que reconstrói ao mesmo tempo da maleabilidade, né, ela traz elasticidade pro cabelo, não é aquela máscara que vai deixar o cabelo duro. Se você já utilizou essa máscara, versão nova, sente que o seu cabelo ficou resistente, ficou duro, ficou áspero, coloca aqui nos comentários e coloca também o teu tipo de cabelo, que a tua experiência pode ajudar outras pessoas que estejam pesquisando a respeito do assunto. E eu sempre levo em consideração a experiência de vocês, quando alguém me pede indicações também de tratamento, né, porque eu sei, ah, fulano utilizou, sentiu que o cabelo ficou mais resistente, tinha alisamento ácido, daí é mais um parâmetro pra gente indicar ou não indicar o tratamento pra alguém. Por enquanto, das pessoas que eu conheço, que eu já vi que utilizam esse tratamento, utilizam, sentem um bom resultado, sentem que é uma máscara que repara e traz maleabilidade e elasticidade pro cabelo, por isso eu acho que também vai funcionar bem nesse tipo de fio. Como nutrição, gente, não tem pra bater. Pra mim, a melhor nutrição pra um cabelo com alisamento ácido é Extreme Lente, um tratamento incrível. Dá pra utilizar quem tem descoloração? Com certeza, eu utilizo e amo o resultado. É uma máscara que traz muita, muita, até me empolguei aqui, né, mas enfim. É uma máscara que traz muita maciez, muita maleabilidade, deixa o cabelo brilhoso, trata pontas. Pra mim, é um tratamento excelente pra quem tem alisamento ácido, funciona super bem, porque ela melhora a elasticidade, ao mesmo tempo traz fortalecimento, ajudando a combater a quebra capilar. Tratamento incrível pra quem tem progressiva, pra quem utiliza butox, pra quem utiliza nexo, que ela vai funcionar super bem. E pra hidratação, uma que eu traria seria o Soft Mega Curls, né, a gente tem o aloe vera como seu ativo principal. Nessa linha, a gente não tem máscara de tratamento, a gente tem um condicionador que funciona perfeitamente bem como uma máscara de tratamento incrível pra um cabelo mais resistente, pra um cabelo que tá com excesso de reconstrução, porque ela traz maleabilidade, ela traz muita maciez, ela traz um brilho incrível pros fios também. E vai trazer esse resultado também sem sobrecarregar o cabelo. Por isso, acredito que vai funcionar super bem em cabelos com alisamentos ácidos. Pra cabelos naturais, né, gente, dá pra utilizar Xtreme como reconstrução? Dá. Eu acho que dá pra utilizar quase todos os tratamentos. O que vai diferenciar é a frequência de uso. Enquanto em um cabelo quimicamente tratado, né, um cabelo que utiliza a fonte de calor com frequência também, que dá pra ser considerado como um cabelo quimicamente tratado, já que chapinha, por exemplo, é uma agressão tremenda pros fios, a gente utiliza uma vez por semana, em um cabelo natural, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, dependendo do cabelo. Se não é um cabelo muito poroso, um cabelo sem muitas questões a serem resolvidas, uma vez por mês. Se é um cabelo natural, mas é um cabelo naturalmente muito poroso, uma vez a cada 15 dias, ou até uma vez a cada 10 dias, dependendo do fio. O ideal é utilizar e ver direitinho a frequência de uso ideal pra necessidade de cada cabelo. Mas dá pra utilizar, só que a frequência vai ser menor. Ela sozinha vai super suprir essa necessidade de reparar, fortalecer um cabelo natural. Dentro da etapa de nutrição, eu ainda manteria o soft, né, a única que eu não recomendaria seria Freeze Dismiss, porque como eu falei pra vocês, é uma máscara mais densa, mais concentrada. Só recomendaria Freeze Dismiss pra um cabelo natural, se for um cabelo, como eu falei pra vocês, um cabelo bem crespo, um cabelo bem poroso, um cabelo bem armado, que precisa de uma nutrição intensa, daí Freeze Dismiss. Nos demais casos, ao soft, eu acho que vai cumprir bem, se é um cabelo também ressecado, né, se é um cabelo mais sensibilizado, digamos assim, não por conta de química, mas por conta do tempo mesmo, ou por conta da porosidade natural também, acho que é uma máscara que vai funcionar super bem. Cabelo liso, sem muitas questões a serem resolvidas, vai de Extreme Lange, que não tem erro, né, uma máscara mais leve, mais suave, que não sobrecarrega a fibra capilar. Cabelo mais sensibilizado, a gente vende ao soft, não cabelo mais ressecado, naturalmente mais ressecado e mais poroso, e se o caso é de ressecamento extremo, de porosidade extrema naturalmente, Freeze Dismiss é uma excelente opção. Pra hidratação em um cabelo natural, eu manteria ao soft Mega Curls, acho que é um tratamento muito bom pra um cabelo natural, porque vai nutrir sem correr risco também de pesar. O Daniel utilizando o cabelo dele, na época que ele tinha um cabelo longo, e funcionava super bem mesmo, ele tendo cabelo fininho, não sobrecarrega, o cabelo fica lindo, fica tratado, fica brilhoso, macio e bastante embelezado, assim, acho que vale super a pena o investimento, principalmente pra quem tem medo de utilizar tratamentos mais pesados e sobrecarregar o cabelo. E dá também pra utilizar como tratamento reconstrutor em um cabelo natural a ACID Kibond, né, porque é uma máscara que traz, sim, fortalecimento, que controla a porosidade, eu acho que em um cabelo natural, ela vai cumprir bem a função de trazer um resultado de fortalecimento, que dependendo do cabelo, se for um cabelo natural, sem muitas questões a serem resolvidas, não precisa o tratamento tão intenso. Então, essa aqui já vai cumprir bem essa função de encorpar, de deixar o cabelo mais fortalecido, controlar a porosidade, e deixar esse cabelo bastante protegido. Se você quer um resultado mais intenso, utilize junto também com os finalizadores. Não somente de ACID Kibond, né, todos os finalizadores da Redken, são em todos não, quase todos, são incríveis e cumprem muito bem essa função também de tratamento. Extrame Land, Play Safe, All Soft Mega Curls, All Soft Tradicional, Bleach Recover, é super fortalecedor, excelente pra um cabelo mais elástico, mais emborrachado, mais sensibilizado. Então, os finalizadores das linhas também complementam muito bem o resultado de tratamento que as máscaras já trazem pro cabelo. Na questão de shampoos da Redken, todos são excelentes pra serem utilizados, então você pode escolher entre um e outro. O meu favorito da marca é Extrame Land, porque ele traz um resultado de higienização de forma muito suave. Não resseca o cabelo, por mais sensibilizado, por mais danificado que esteja o teu cabelo, ele vai funcionar super bem. Mas o shampoo de Extrame, Strange Repair é excelente, Bleach Recover é excelente, All Soft Mega Curls é excelente, All Soft Tradicional é excelente. Esse de Kibond também, só que é um shampoo um pouco mais suave. Mas a gente tem opções incríveis de shampoos dentro de Redken aí, que vão funcionar muito bem, em cabelos bem danificados e sensibilizados. Eu só sinto falta de um shampoo com um poder de higienização um pouco mais presente, que a gente acaba não tendo. São todos shampoos de limpeza mais suave, né, pra cabelos mais ressecados. Esse então é o nosso vídeo de hoje, se ficou alguma dúvida, vocês podem botar perguntas aqui nos comentários, né, sempre que eu posso eu venho aqui bater um papo com vocês. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de avaliar, deixar aquele joinha maroto, beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.